E aí rapaziada do Brasil bom dia quero agradecer a todos vocês pela paciência que tiveram com nós e dizer para vocês que a filmagem da Live não ficou muito boa foi a nossa primeira né tem uns pontos ali que não deu para explicar direito não deu para mostrar a diferença de muita coisa que a gente tá preparando outra um próximo encontro agora bem breve gostaria que você ficasse ligado no canal prestar atenção que não demora muito a gente tá aí de novo conversando e se entendendo e chegando no algum veredito gostaria de convidar todos os pescadores litoral para que nós ajudassem nesse projeto esse projeto não é meu né da universidade é de todos nós tá bom obrigado gente e o salmo expressou muito bem qual é o nosso sentimento nesse momento é um sentimento de gratidão você que participou do nosso bate-papo ao vivo você que assistiu o nosso primeiro vídeo foi muito importante todos os comentários serviram estão servindo para gente avançar e dar novos passos para tornar ainda mais interessante esse diálogo que nós estamos propondo dentro desse canal dentro desse espaço o salmo também explicou uma coisa bastante importante nós percebemos que tivemos alguns problemas durante a transmissão ao vivo do nosso bate-papo pensando nisso nós aprendemos ajustamos algumas coisas e vamos fazer um encontro na próxima semana na quinta-feira às 17h45 com transmissão ao vivo pelo instagram pelo facebook e aqui no canal nespamp vai ser muito importante a participação de você e por isso nós fazemos um convite se você assistiu ao vídeo e se não assistiu corre lá e assiste deixe seus comentários que dúvidas você tem sobre o funcionamento da rede sobre essa montagem como seria no seu lugar de peça conta um pouquinho pra gente que você acha disso de seus comentários e na live da próxima semana a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso não perca essa oportunidade e aí Obrigado.